Já em Lagarto, o time da casa precisava da vitória e venceu. E com a derrota do Dorencio, o Verdão do interior segue na disputa. Veja os gols. O Lagarto montou uma blitz no ataque, mas teve dificuldade para encontrar o caminho do gol. Só conseguiu no final do primeiro tempo. Após uma bela defesa do goleiro de Tobias Barreto, Dyson mandou rasteiro. E ufa, é gol no Barretão. Vira ao lado e para garantir a classificação, o ataque do Verdão do interior continua intenso. E a bola sobra na medida para Moacir e ele garante a vaga no hexagonal. Lagarto 2, Amadense 0.